Bom dia, família. Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma semana abençoada com as atividades, certo, crianças? Hoje é segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, certo, crianças? Na nossa aula de linguagem, o que é na segunda-feira, hoje nós vamos continuar trabalhando o tema Janelas Encantadas, certo, crianças? Com esse tema aí, que nós já fizemos várias atividades aí com esse tema. Nessa atividade de hoje, nós vamos fazer a ficha número 5. Essa aqui, ó, tá? Ó, número 5, certo? Lá que fala assim, ó, a janela do meio da casa, da fada sempre viva, abre-se para o branco. Vamos sair lembrando um pouquinho do poema lá, a fada sempre viva, para a gente sair lembrando que a janela do meio abre-se para o branco. Vamos? Olha lá. A fada sempre viva. A fada sempre viva mora numa casa, e também em casa, é fada. É uma casa fada, com janelas encantadas. É janela, abre-se sobre paisagens que imaginamos. A janela daqui mostra um lugar cheio de borboletas. A janela dali mostra um céu estelado, com lua, dragão, astronauta. A janela do meio mostra o pensamento, e como o pensamento é coisa de repente, a janela abre-se para o branco. Quem olhar por ela, pensa o que quer, certo? A gente deu uma lembrada aí no poema que a gente iniciou lá na ficha número 12, né? E agora nós vamos fazer a ficha número 5. Sim, que fala lá, assim, a janela do meio da casa da fada sempre viva, abre-se para o branco. Hoje nós vamos conhecer uma obra, essa aqui, ó, crianças, tá? Essa outra obra, que é com o artista Emiliano Augusto, Cavalcante de Albuquerque e Melo, mais conhecido como de Cavalcante, certo? Foi um importante pintor, caricaturista e ilustrador brasileiro, certo? Então, ele foi um artista muito famoso, um pintor famoso, que ele gostava de pintar, caricaturista e ilustrador brasileiro. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, em 6 de setembro de 1897, certo? Então, desde muito jovem, ele demonstrava grande interesse na pintura, ele gostava de pintar, certo? Com 11 anos de idade, ele tem a aula de pintura com a artista Gaspar Hugo Garcia. Seu primeiro trabalho foi para a revista Fofon, no ano de 1914. Depois, diante disso, ele gostava, continuou pintando várias obras, tá? E a mais conhecida obra dele foi essa que ele pintou, né? Essa aqui, tá? O que nós vamos estar fazendo nessa atividadezinha aí? Vocês vão observar direitinho como que é feita, o que nós temos nesse quadro, né? Que ele pintou, que é uma obra Moça na Janela. Como, sei lá, por que se chama essa obra de arte Moça na Janela, né? O que será que essa moça está fazendo na janela? Será que ela sabe por quê, né? Onde ela está, por que ele sabe dessa janela, dessa ativa? O que nós vemos através dessa janela aqui? Ele pintou essa obra muito importante, né? Então, nós vamos observar. O que será que a moça está pensando, né? Então, nós vamos estar observando o quadro, né? De calvacante. E você vai observar. O que tem em comum nessa obra de calvacante com a obra A Janela da Casa Sempre Viva, que abre para o branco? O que elas têm em comum, hein, crianças? O que será que elas têm em comum? Será que essa moça que ela está lá na janela, ó? Vocês vão observar, tá? Olha lá. Essa moça que está na janela, será que ela está triste? Onde é que? Ela está ali, ela está pensativa? Então, vocês vão observar essa obra de calvacante dele. O que ela tem em comum com a janela no meio da Casa da Fada Sempre Viva, tá? E aí, depois, vocês vão estar respondendo essa ficha número 1, que fala assim, tá? Depois que vocês observaram, vocês olharam bem o que essa moça está fazendo, o que ela está observando, o que ela pode enxergar através dessa janela, o que vocês estão observando, tá? Vocês observaram direitinho? Será que ela está esperando alguém nessa janela? O que vocês acham, crianças, né? Então, vamos conversar com a mamãe, sobre esse diálogo, sobre essa tela, né, pintada pelo pintor de calvacante, o que ela tem em comum aí nas obras, tá? E aí, o que vocês vão fazer? Agora, responda, e a janela da obra de calvacante, abre para o quê? O que vocês acham, crianças? Que essa janela, né, de calvacante, abre para o quê? Vamos pensar aí, imaginar um pouquinho, vocês podem observar, vocês vão pensar o que abre essa janela lá do autor, que ele pintou essa moça na janela, tá? E vou desenhar aqui e escrever alguma coisa que você acha, né? Abre para onde? Abre para o quê? O que você vai olhando nessa obra de calvacante e vai imaginar, abre para onde? Abre para o quê? Tá? Observa, desenha e escreva com a ajuda aí da mamãe, tá? Aí, essa é uma das atividades. É depois, vocês vão fazer com o tarefinha, a ficha número 6, tá? A continuação lá do tema janelas encantadas, tá? Vocês vão estar aí conversando com a mamãe, com o papai, quem estiver aí ajudando vocês fazendo a disciplina, que vocês vão fazer essa, tá? Olha lá, o que está pedindo aqui? Número 2. A partir das imagens da fada sempre viva e da moça pintada na tela da dica balcante, escreva ou desenhe no quadro abaixo as diferenças e as semelhanças que existem entre elas. O que vocês vão fazer? Vocês vão observar, tá? Essa é a fada da casa sempre viva. Certo? Então, essa é a fada sempre viva. E aqui, do outro lado, tá? A moça na janela. O que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão ver o que a fada sempre viva tem de semelhança. O que ela tem de igual, tá? Ah, e vamos escrever o que elas têm entre igual. A fada sempre viva e a moça na janela. E depois, vai fazer também o que elas têm de semelhança, né? Em semelhança, depois tem as diferenças. Então, primeiro, vocês vão observar, tá? O que cada um tem? Primeiro, diferenças. O que elas têm de diferente, né? Olha lá, observa, lembra, fala pra mãe voltar lá pra observar a obra, né? As duas. E vocês vão falar o que tem de diferente. E depois, vocês vão falar que tem de semelhança. O que elas têm de igual? O que será? Em crianças. Será que vai ser algo em comum, em semelhança, né? Na pintura, na escrita, né? Lá no poema, certo? Então, o que será? Nessas atividades aqui, nós vamos escrever ou desenhar? Pode também desenhar e com a ajuda da mamãe estar escrevendo o que elas têm em comum, né? De semelhança e depois o que elas têm de querer. Certo? Crianças, boa atividade aí. Nessas duas atividades, preste bastante atenção, né? bastante para a gente estar diferenciando nessa ficha número seis o que é diferente uma da outra e depois o que é de semelhança. Certo? Boa sorte. Até amanhã. Tchau. Tchau.